Rádio Revolução, a rádio que é louca por você, com Cleia Santos. Ela é atriz, bailarina, que faz a performance da comissão de frente do Salgueiro. Cleia, fala pra gente como é que foi esse convite pra você vir fazer o seu trabalho no maior espetáculo da Terra. Então, meio que foi muito natural eu fazer uma aula com o Patrick de samba. E ele me viu, me avistou, eu acho que logo de cara já bateu por conta dos meus traços indígenas muito fortes. E ele surgiu esse convite muito natural, eu não estava esperando, mas aconteceu. E é uma honra estar aqui representando esse povo tão forte, tão latente, que está aí na luta diária, é uma luta atual. E é muito bom estar aqui nesse momento, nesse maior espetáculo do céu aberto do mundo. E você é de Manaus? Eu sou de Manaus, Amazonas. Fala um pouquinho, um pouco da energia. Você, claro, trouxe um pouco da energia da floresta amazônica, não é? Com certeza. A floresta amazônica é uma floresta cheia de seres místicos e muito energética. Então, a gente está sempre aqui pulsando com ela, igual ela pulsa pra gente, pra gente respirar. Então, é super importante preservar a Amazônia, inclusive. Cleia, a gente está sabendo que o carnaval de Paranjim está sendo disputado, né? Pra passar na Globo. O que você acha disso? Nossa, eu acho que é uma visibilidade muito grande. De que bom que está tendo agora, porque há muito tempo a gente era esquecido em todos os canais de TV e rádio. Mas hoje, com essa busca, é muito importante a gente, pra visibilidade do nosso povo e da nossa cultura. O que é necessário ainda, que pode se ajustar em relação aos espetáculos, tanto de lá como aqui? Cara, eu acho que muito mais é em questão de organização das escolas em relação às verbas, né? Mas é muito disso e... Acabou por isso aí. Pode falar. Pode vir. E trazer toda essa visibilidade. Acho que a visibilidade que eles estão dando ainda é um pouco frágil. Eu acho que quanto mais, melhor. E depois do carnaval, o que vem de projetos? Ah, vem muita coisa. Eu faço parte do Corpo de Danças Amazonas, que é uma companhia estatal. Eu vou estar viajando aí pelo Brasil e vamos ver o que se espera, né? Eu tô aqui pronta pra fazer arte e cultura o tempo inteiro. Ok. Bom desfile. Vai lá, porque já tá na hora de ajeitar. Muito, 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 muito obrigada. Abraço. Dá uma foto? Dá.